Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rodos Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir pra você se inscrever e pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir pra vocês deixarem aquele bom e velho like maroto. E no vídeo de hoje, vou falar sobre Sebastião Bá, Sebastião Bá que recentemente deu uma entrevista pra uma rádio americana, a WDHA 105.5, e entre outras coisas, o Sebastião Bá soltou a seguinte pérola, atente para as palavras de Sebastião Bá. Não há realmente nenhuma razão para que o Skid Row original não possa se reunir, e digo isso porque ainda estamos todos vivos e saudáveis. Realmente, acho que a razão pela qual isso nunca aconteceu, são apenas negócios. Você não pode ficar bravo com alguém com quem não conviva desde 1996. Ou seja, o cara ainda tem esperança da volta, da formação original. Vou falar um pouquinho sobre isso, lembrando, óbvio, quem já conhece o canal sabe, eu sou fã de Skid Row, curto muito. Aliás, esses dois discos aqui pra mim são obras-primas, Sebastião Bá, sensacional, cantando lindamente nesses álbuns aí, a banda com uma pegada sensacional. E, óbvio, eu tenho um carinho especial por esses álbuns também, porque eu vivi toda essa fase, eu fui na turnê do Slave to the Grind, então, é óbvio, tenho um sentimento especial. Porém, na atual situação de ambos, principalmente da banda Skid Row, porra, tá com Eric Grunwald agora arrebentando. Porra, lançaram The Gangs Out Here, de 2022, moleque cantando muito. Óbvio, não tem a presença de palco que o Sebastião Bá tinha nos tempos áureos do Skid Row. Agora o Sebastião Bá já tá um senhor também, né? O Sebastião Bá é alguns anos só mais velho que eu. Porra, não tem mais o mesmo vigor dos 20 anos de idade. E o Eric, porra, arrebentando. Molecão. Porém, o Sebastião Bá ainda, pelas declarações dele, ainda nutre esse sonho aí de ver a formação original. Isso quase aconteceu alguns anos atrás. E aí, como o próprio Rachel Bólam disse, como o próprio Sebastião Bá fala, né, que são só negócios, só que pro Rachel Bólam não são só negócios, porque quando os caras começaram as tratativas aí pra poder ter a volta da formação original, os caras perceberam que algumas coisas estavam exatamente como lá nos anos 90, ou seja, comportamento do Sebastião Bá, que fez uma série de exigências. Ó, em 2019, o baixista Rachel Bólam falou pra revista Rolling Stones o seguinte, abre aspas, Chegamos a tentar uma reaproximação com o Sebastião Bá, mas bastou algumas conversas para lembrarmos porque o despedimos. Não há dinheiro no mundo que valha sacrificar a felicidade e a paz de espírito. Ou seja, cara, os caras não querem, os caras não estão interessados, porque provavelmente o Sebastião Bá apresentou comportamentos que os caras não estão afim de aturar, né, cara? Já tá todo mundo aí na casa dos 50 anos, tem necessidade de ficar aturando certos tipos de comportamento, e eu plenamente entendo o lado da banda, cara. É óbvio, sem querer ser advogado de ninguém, todo mundo tem problemas, com certeza. Os caras têm os defeitos deles também, assim como o Sebastião Bá tem também, tem defeitos e qualidades, mas eu entendo totalmente essa declaração do Rachel Bólam aí, a revista Rolling Stones. Falando em Sebastião Bá, Sebastião Bá lançou um novo single, que aliás é muito legal, se você não escutou, ouça. O single se chama What Do I Got To Lose? O Que Eu Tenho a Perder. Lembrando também que o Sebastião Bá vai estar no ano de 2024 aqui no Brasil, pro festival Summer Breeze, e vai estar aqui no Rio de Janeiro, dia 28 de abril, abrindo para o Mr. Big, se Deus quiser eu estarei nesse show, quem for colar lá também, quiser falar comigo, pode me procurar lá, se me ver lá, fala comigo, hein, cara. Vou estar lá, Sebastião Bá e Mr. Big. Então, só deixando claro, gosto muito do Sebastião Bá, achei até que ele fez pouca coisa na carreira solo dele, em termos de material inédito, né. Estou nem falando dos shows que você vai chamar, a gente sabe que já fez bastante shows aí. Poxa, afinal de contas, são 28 anos, né, cara, quase 30 anos. E, porra, o cara ainda nutre essa coisa aí de voltar com a formação original do Skid Bro. Na minha opinião, eu acho que essa hora já passou, ainda mais agora com a entrada, com a chegada do Eric Grunwald no Skid Row, depois desse disco aí, porra, sensacional, The Gangs of the Rings, se você não escutou, ouça que é bem legal. Na minha opinião, remete lá aos tempos 89, 91, o Slay to the Grind, acho muito bom. Então, acho que essa reunião, pra mim, não faz sentido, principalmente a gente sabendo que o Sebastião Bá não está, em termos de técnica vocal, não está com... não está no seu melhor, né. Então, pra mim, não faz sentido trocar o Eric agora por uma formação original, apesar que isso aí ia render milhões, então, os fãs iam querer assistir, mas, enfim, pra banda também não vale sacrificar a sua paz de espírito, né, já que os caras acham que o Sebastião Bá, mesmo depois de tantos anos, iria trazer um desgaste emocional pra eles. Então, galera, é isso. Deixa aí pra mim a sua opinião sobre essa nova declaração aí do Sebastião Bá, querendo a volta da formação original do Skid Row, e me diz aí se você vai em algum dos shows do Sebastião Bá. Sebastião Bá que vai tocar em São Paulo, Curitiba e aqui no Rio de Janeiro, em abril de 2024. Diz aí pra mim nos comentários, aproveita, deixa a hashtag Sebastião Bá. Beleza? Galera, o vídeo de hoje é isso aí, espero que vocês tenham curtido, um abraço a todos, até o próximo. Valeu, fui! Beleza?